Esse projeto vem desde 2002, a gente fazendo esse projeto. Começou em São Paulo, aí foi pro Rio, foi pra Porto Alegre, aí a gente foi expandindo, tenta fazer Maceió, João Pessoa, Natal, fez Vitória, e tamo indo assim, é um projeto que a gente faz aleatório, não tem um cronograma, porque é um projeto completamente independente, é uma iniciativa nossa aí do Easy, do Claudio, que a gente criou esse projeto e quis, através de toda essa história que existe de grafite no trem, tentar usar o sistema que a gente tem no Brasil, que de um jeitinho você consegue fazer as coisas, conseguir a autorização dos trens e fazer o que se fazia antigamente, e legal, fazer legal. Mas sempre independente, essa é uma característica muito forte do projeto. E aí a gente conseguiu fazer aqui, com muito custo em termos de autorização, porque da companhia de trem a gente só precisa da autorização, mais nada. Porque o dinheiro não vem de, a gente não quer dinheiro de governo, de instituição, de trem, de nada disso. A CPTU, a gente só quer autorização do trem. A gente já fez quase o Brasil todo esse projeto com o trem. Aí faltava fazer Maceió. A gente sabia que tinha um VLT. A gente estava na lista. A gente queria fazer o VLT, mas eles foram muito resistentes, assim, não, mas pode fazer o VLT, se vocês quiserem fazer o outro trem. E é aquele jeito, né? Não tem tanto, não tem suficiente. Ainda, ainda, ainda pintou esse VLT. Mas foi legal também, porque a gente convidou artistas de fora também, tiveram a oportunidade de vir pra cá e pintar também. Conhecer Maceió, né? Então a gente nunca tinha vindo pra Maceió. A gente já convidou artistas do mundo inteiro pra participar desse projeto. Pra gente de fora, porque eles têm a oportunidade de fazer parte do projeto, que você pintar um trem de uma forma autorizada, sabe? Não que não exista o outro lado. E a gente admira muito quem faz da forma ilegal. Mas você dá a oportunidade pra caras que trabalham de forma ilegal, vir pro Brasil e fazer de uma forma autorizada, tranquila, sabe? Não é também legalizar a coisa, tá? Não é assim. Porque a gente sabe que o grafite de verdade é isso aí. É, gente. E vai existir sempre a ilegalidade. É uma forma também de poder estar doando um pouquinho pras pessoas. Um pouco do nosso trabalho, do trabalho do Ares, do trabalho do Nunca. Todos esses caras que estão aí pintando há muito tempo. E doar pras pessoas que usam o trem. A pessoa mais carente, que... Pô, você paga 50 centavos e tem a oportunidade de ver, tipo, uma galeria de arte num trem, assim, sabe? A gente nunca teve a oportunidade de entrar numa galeria num museu, sabe? De parar na rua e reparar num trabalho de um artista, de um grafiteiro. Então, você para num farol e passa um trem todo pintado, assim, sabe? Vamos mudar o cotidiano um pouquinho, cara. Música Você vê um monte de lugar... Virgem, sabe? Limpinho. É, limpinho. Difícil. Você mora em São Paulo. Uma maioria dos caras também mora em São Paulo. Mora em uma cidade que é totalmente grafintada. A cidade inteira fica pintada. Não tem nem espaço direito pra pintar. E aqui é uma cidade muito limpa, assim, né? De certa forma, não tem muito grafite. A gente viu umas coisas nos caras daqui, super legal também. Mas acho que a cidade é pra isso. Você tem que ocupar a cidade. Comprar os trens. É. O que dá pra ocupar, ocupar mesmo. E usar a cidade. Não deixar ela te usar. É, essa é a ideia do projeto. É ocupar mesmo. Fazer debate com as pessoas através do trem, né? A gente vai depender de alguém pra fazer isso aí. Você não consegue, cara. E incentivar também, né? É legal esse lance de... Eu viraria quando eu era moleque, a gente chegava na CPTM lá em São Paulo e veio um trem tudo pintado, cara. O seu lance também, outro lance legal do projeto, é a gente ter feito isso na estação. Então, teve muito contato com a galera que veio pra cá, sabe? Apesar de ter sido muito rápido, né? A nossa vinda pra cá e tentar organizar tudo e tentar fazer... Porque a nossa agenda tá muito a milhão, assim. A gente vai embora já pra amanhã cedo pra poder seguir os outros projetos. Oh, yeah! Oh, yeah!